O Zé Felipe se envolveu em uma polêmica muito grande com o Eduardo Costa e com isso a influenciadora digital Simeone decidiu dar sua opinião e sugeriu que o Zé Felipe pode trair Virgínia Fonseca se referindo ao pai do Zé Felipe que é o cantor Leonardo que segundo ela já teria traído Poliana Rocha porque Leonardo e Poliana Rocha tem um relacionamento de 24 anos e o João Guilherme que não é filho do casal tem 19 anos fora isso tem o Matheus também que é meses mais novo do que o Zé Felipe ou meses mais velho eu não sei mas é questão de um mês de diferença ou seja o Zé Felipe quis rolar o Eduardo Costa mas acabou sendo pressionado por uma influenciadora digital eu vou mostrar isso aqui pra vocês no vídeo de hoje mas antes de tudo clica no gostei, se inscreve no canal toque no sininho das notificações e ative todas as notificações porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos bom pessoal então antes de tudo eu vou rodar pra vocês uma parte do quadro Maria Fifi Responde que acontece no canal da Virgínia Fonseca em que perguntam para o Zé Felipe sobre o Eduardo Costa e aí o Zé Felipe lembra a história de que o Eduardo Costa estava ficando com uma mulher casada e realmente estourou essa polêmica aí porque o marido da mulher acabou se pronunciando dizendo que o Eduardo Costa estava com ela e tudo mais, aconteceu uma polêmica muito grande recentemente em relação a isso né é uma mulher loira aí enfim vou rodar aí o Zé Felipe falando sobre o assunto perguntaram do Eduardo Costa perguntaram o que é do Eduardo Costa tá polêmica aí, vamos ver ele porque ele tá pegando a mulher casada lá é quase uma polêmica né o Eduardo Costa perguntaram do Lázaro o Lázaro ninguém pega o Lázaro vira quartinho de noite sobe árvore ninguém pega o Lázaro acho que vou pegar o Lázaro quando? não sei é semana ainda ou semana que vem? é perigoso o Eduardo Costa pegar o Lázaro o Zé Felipe ele tá pegando até a mulher casada não vai pegar o Lázaro? bom pessoal e depois disso a influenciadora Simeone se revoltou e decidiu sugerir que o Zé Felipe trairia a Virgínia Fonseca porque o seu pai também trairia a sua mãe né rodem só aí ela não cita nomes mas é muito evidente confiram só bora lá vamos fazer contas começar fazendo contas casado se eu não me engano há 24 anos com um filho de 19 anos isso é o que meu povo? fala pra mim gente me responde uma coisa se você foi nascido e criado num lar num ambiente onde só houve traições você pode falar de quem trai? me responde só mais uma perguntinha se o seu papai traiu a sua mamãe uma vida inteira você pode tacar pedra no telhado dos outros? mais uma perguntinha se o seu papai é um garanhão há mais de 24 anos você pode falar de outros garanhões? mais uma perguntinha se você já tem sua família se você tem telhado de vidro e quis se manifestar em algo que não é da sua conta você é o que meu amor? meu amor última perguntinha se não é você que tá comendo a mulher gostosa você tem que fazer o que? só pra finalizar né o papo aí da enquete meu amor vá comer a sua mulher e deixe os outros boys comerem quem eles quiserem ok? boa tarde bom pessoal comente aí suas opiniões o que vocês acham sobre essa mulher que está se envolvendo na treta aí na história eu acredito que nem mesmo o Eduardo Costa tenha se incomodado então por que que ela tá se incomodando né na vida dos outros aí mano eu não tô entendendo bom pessoal então foi isso não se esqueça de me seguir no instagram arroba marquado oficial por lá se eu publico algo que eu não posto aqui uma notícia mais repentina mais rápida pra vocês e não se esqueçam de clicar no gostei se inscrever tocar no sininho das notificações e ativar todas as notificações até a próxima meus amigos e tchau